Mas da graça eu vejo nua Quando um ponteiro eu subi És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Põe o faro que eu soube inventar Aguardente de vida Um ladrón que me faz cantar Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem Tão dura Teus seios são as colinas Parinas Para quem me traz à porta Tenura Cidade a ponto luz Portada Toalha à beira-mar Estrela Lisboa, menina e moça Amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa, Lisboa, no meu amor Deitada Cidade por minhas mãos Desfilas Lisboa, menina e moça Amada A CIDADE NO BRASIL